Oi pessoal, tudo bem? Pra quem não me conhece, eu sou o Dudalves. Estamos aqui pra mais um vídeo. Estou aqui cedo, deitada. Estamos no sofá. Miguel, Rê tá ali no chão. Fala oi, Rê. Oi. Oi, pessoal. A gente veio pro sofá? Veio pro sofá, gente. Essa galerinha aqui acordou seis e meia. E daí viemos deitar aqui no sofá. O Miguel dormiu mais um pouco. Dormiu até agora um pouquinho. Agora são... Oi, meu amor. Ai, são sete e cinquenta e sete. Você tá olhando pro mamãe? E... Bom dia. Fala bom dia, pessoal. Bom dia. Você vai dar rijada? Fala, eu sou um bebê rijonho. Eu sou. Ele acordou seis e meia e daí tinha vazado a fralda. É... Tava bem cheia. Então, daí eu troquei. Daí ele ficou um pouco acordado. Dormiu mais sete e pouco. E daí acordou sete e cinquenta. E aí a galinha. Daí a Rê também tá ali. A Rê não dormiu, né, Rê? Não. Vendo desenho, tá matando o Lego. E hoje é dia de... Panquecas. Panquecas. A gente fez um sábado. Sábado retrasado a gente fez panquecas. Mas sábado passado a gente tava acampando e não deu. E esse sábado vamos fazer. Eu quero tentar fazer todo sábado. Então vamos fazer panquecas. É preciso... Gostoso, filha? Panqueca americana. Aquela que é diferente, pouca massa. E... Preciso comprar Nutella pra fazer. Mas hoje eu não vou comprar. Tá muito cedo pra sair. Você prefere sem? Só panquequinha? Então vamos fazer só panquequinha com frutinhas. E... O Miguel também vai ser hoje o segundo dia dele de tomar suquinho. E hoje o suquinho vai ser de mamão, Carla. Você quer tomar suquinho de mamão? Você vai tomar? Porque ontem ele não quis saber muito do de laranja. E vou compartilhar com vocês, compartilhar esse processo. Se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito. Compartilha. Ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. Eu vou tentar mostrar aí todo esse processo. Então hoje a gente tá no segundo dia. E hoje vai ser suquinho de mamão. Ontem no suquinho de laranja ele ficou mais mordendo o bico. Eu não gostei muito. Ah, eu não gostei. Ela tomou o resto. Isso que é a irmã, né? Ele não quis, ela tomou, né filha? Eu não gostei também muito. Não? Não. Eu acho que no finalzinho tem aquele gosto diferente. Ah, é laranja, né? Mas é laranja lima, é mais gostosinha. É mais docinha. Mais docinha, né? Mas na próxima semana ela vai comer papinha de futebol. É. Vamos ver como que vai ser essa semana com o suquinho. Se ele não tomar o suquinho direitinho, né? A gente vai continuar a dar mais um pouquinho pra ele antes da papinha. E aí depois vai a papinha e depois a papinha e o suco. Isso aí. Então eu vou levantar, vou fazer panqueca pra essa galera. Vou comer que eu tô com fome também. Eu tô com fome. Eu tô com fome desde que eu tava aí. Sempre. Desde que a gente chegou. É que a gente tá acostumado a acordar cedo, né? E também eu não tava conseguindo dormir. Aí eu fui encontrando as ovelhinhas. Sério? E aí eu tentei também antes contar as estrelas e pijamas. Sério? Só pijamas aqui na coquinha. Não deu certo. Então eu vou levantar, fazer panquequinha. É o suquinho do Miguel, vou esperar um pouco. Porque faz uns 40 minutos que ele mamou. E então eu vou esperar dar um pouco esse intervalo do mamar. E é isso, gente. Vou levantar aqui no banheiro. Né? Você vai ficar aqui com a mana? Você vai ficar aqui com a mana? Bem, bom dia, Carla. Fala bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Vim aqui fazer a panqueca. Então eu vou colocar assim. Eu pego na internet essa receita, naquela. É tudo gostoso. Daí vai leite, ovo. Então, ó. Você põe numa tigelinha um ovo. Três quartos de leite. E misture bem. Eu vou usar a batedeira pra dar uma misturada. Batedeira não. E se eu tenho esse mixer, ó. Daí eu vou usar ele pra bater. Ui, difícil fazer com uma mão só. Vou pôr vocês aqui. Agora eu vou colocar uma xícara de farinha. E é pra adicionar aos poucos. Vou pôr um pouquinho. Ó, misturei aqui o ovo, leite e a farinha. Agora, aqui fala pra adicionar o restante dos ingredientes. Que é açúcar, óleo, baunilha eu não vou pôr, sal e fermento. Então eu vou misturar tudo isso. E daí é só fritar a panquequinha. Eu fiz nesse copo que é do mixer mesmo. E tá dando certo o tamanho. Então eu vou misturar o restante dos ingredientes. Ó, vou usar essa frigideira pequenininha pra fazer. Então eu coloquei a primeira massa. Só esquentei a frigideira. Ó, rendeu bastante aqui. Depois vamos ver quantas panquequinhas vai dar. E a última vez eu fiz ela bem menorzinha. Mas acho que... Eu queria fazer aquela estilo Mickey. Mas eu não consegui. Eu vi que eles fazem com aquelas bisnagas de ketchup. Então eu vou comprar pra fazer. Mas ó, e daí eu vou virar agora a panqueca. E a gente tem que tomar cuidado, ó, que ela frita bem rapidinho. Então ó, eu virei. E ela vai muito rapidinho. Daí eu vou cortar umas frutas, fazer um nescauzinho pra rir. E vamos comer nossa panquequinha. Ó, arrumei pessoal. Normalmente eu levo nessa bandeja. Mas ó, eu coloquei as panquecas. Olha como rendeu. Uma receita. Então tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez panquecas. E rende bastante. E ó, é um tamanho bom. Essa aqui eu fiz menorzinha que sobrou pouquinha massa. Mas ó, esse é o tamanho das panquequinhas. E é bem tranquilinho. Ó, fiz nessa frigideira pequenininha. Acho que é de ovo essa frigideira. Daí fiz aqui um nescauzinho pra rir. Um chazinho de frutas vermelhas pra mim. E cortei umas frutinhas, kiwi e maçã. Daí vou levar lá pra gente tomar café. Mas esse é o nosso café de sábado. Rê, já tá atacando aqui, né Rê? Tá atacando as panquecas? Você gostou? Olha aqui pro pessoal. Tá gostoso? Ó, já está comendo, já diminuiu nossa torre, né? Ela amou, né filha? Eu amo panquecas. Ama panquecas? Panquecas americanas. A gente tá comendo e vendo TV. Miguelzinho está ali, ó, só de olho na gente. Ele vai virando, ó. Ele não tava assim, tava mais pra cá. Rebequinha tá aqui montando os legos. E eu perdi duas peças. Perdeu duas peças. Tá louco, hein, Rê? Ele fica só de olho na Rê. E dando risadinha. Tem gente que fica perto da Hermione e começa a falar, né Miguel? Você gosta da Hermione? Ó. Opa. Opa. Ei. Tudo bem aí, Carla? Ó. Não é mamãe na boca, Carla. É, não é papoio na boca. Pra falar dente dela. Já tá a garela. Já tá a garela. Estamos agora fazendo o café da manhã do Miguel, né, Rê? Aham. Fazendo a frutinha, o suquinho de mamão. Então eu peguei um pedaço de mamão, tipo assim. Pode cortar um pouco menor, daí coloca lá. Daí coloquei um pouquinho de água. O pediatra falou meio copo de água, mas eu coloquei, ó. Deu uns 100ml. Eu vou tirar um pouquinho. Porque como ele não quis ontem tomar muito, daí nem adianta fazer muito, ó. Mas deixei um pouquinho de água e a gente vai bater no liquidificador. Assim, tá bom? Tá. Daí joga ali dentro. Vamos fazer o suquinho do Migueles. Pode pegar ali? Uhum. Vou pegar o... Vou fazer com o mixer mesmo, ó. Com esse. E esse. Eu passo? Eu passo, mãe? Ó, primeiro a gente tem que ligar. Tem um cadeado que fala. Cadê, cadê? Aqui. Não, é aqui, ó. Aqui. E aí nesse lado também tem. Aqui. Uma setinha, eu acho. Aqui. Daí, ó. Vira. Tem que juntar. Virou. Tá. Aí. Agora trocou. Ah. Daí deixa eu ligar. Como que eu vou ligar, né? Deixa eu ligar na tomada. Como que eu vou ligar sem tomada? Olha que... Cuidado que ali embaixo corta, viu? Tá bom. Eu não gostei desse. Isso. Agora põe ali. Pode desligar o de cima mesmo. Isso. Pessoal, eu coloquei um pouquinho mais de água pra ele ficar um pouquinho mais líquido, né? Daí agora vamos pôr na madeira. Não precisa pôr tudo, Rê. Põe tipo 60 ml. Aí. Aí colocamos. Olha que linda essa cor. Uhum. 60 ml. E agora vamos tentar dar pra ele. E a outra parte? Tá lá em cima, mas não precisa. Só pôr esse aqui. Peraí que tem que fechar assim. Tá torto. Ai, meu Deus. Aí. Tá assim. Vamos ver se deu 60 ml. A gente precisa saber ml pra saber... Aqui deu 60. Pra gente saber quanto ele tomou, né? Se ele tomou alguma coisa. Agora vamos lá dar pra ele. Pronto. Acalmar um pouquinho. Chiquinho. Oi, meu mamão. Oi, mãe. Oi, minha mãe. Não quer saber. Gostou, cara? Você tá doido? Ficou feliz, é? Uhum. Toma, Chiquinho. De que que é o Chiquinho? De mamão. Tem que ter paciência, né? Tentamos a última... A primeira vez. Chorou, chorou. Agora tem que tentar de novo, né? Tchau, tem que tomar um pouquinho. Deixa eu ver. Na verdade é bom, assim. Você não tomou nada, cara? Parece que não sai dos 60. Não. Não. Tomei um banho, tô de toalha na cabeça. Vai vir aqui tentar de novo. Ele tirou uma soneca. Olha, parece a bala. Mas será que vai? Pessoal, agora estamos aqui arrumados. Vamos passear. Miguel está aqui, trocou de roupa. Também troquei minha roupa. Fiz uma maquiagem. Tô com machucadinho na boca, ó. Mas está bem melhor. Já está melhorando. Já estamos arrumados. O Rê também está. Olha como ela está linda. De moletom, com calça preta e tênis preto. E bolsinha, né, filha? O que tem na sua bolsa? Tem um negócio de espirrar nariz. Um negócio de espirrar nariz. O protetor labial, né? Da Moana. Caixinha do aparelho. Caixinha do aparelho. Essa moça está crescendo. E o que mais? Eu não sabia que tinha isso. Tem mais alguns batons ali, né? Dois. Tem dois. Ó, daí fiz a maquiagem. Lavei o cabelo, né? Dei uma escovadinha no cabelo. Daí trocamos a roupa do Miguel. Coloquei uma calça de corinho. Sapatinho. E essa parca aqui, que é meio verde e água. Bem clarinho. Está um pouquinho frio ali fora. Né? Estamos esperando o papai arrumar um negócio no carro. E daí vamos passear. Não sabemos aonde vamos. Mas vamos passear. Né, Miguel? Você fica olhando para o pessoal, Carla? Você fica olhando. Dá uma risadinha para o pessoal. Pije, 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 pije. Pije, pije. Não tem mais nada. Não tem mais nada. Tem batom, caixinha do aparelho. Três batons. Três batons. E um negócio de espirrar no nariz. E um negócio de espirrar no nariz. E está cheio de pulseiras. Né? Só com cinco. Cinco pulseiras? Aham. Essa azul, essa amarela, essa rosa, essa dourada e essa azul. Essa azul, olha. Muito linda. Vamos ver quanto tempo vai durar, né? Porque chega no carro e tira tudo. Não é? É verdade? Tira tudo. Dá a sapatinha. Vamos esperar. Sapatinhos pretos. Pretos, duas. O Miguel está todo combinando. O Miguel está de sapatinho azul também, ó. Está de sapatinho azul, roupa azul e blusa azul. É que é um conjunto esse aqui. Essa blusa e a calça. E o tênis está combinando. Estou todo combinando. Olha aqui. Azul escuro. Uhum. Azul claro. Uhum. E branco. E branco. E azul médio, que é a linha. Aqui azul médio é a linha. Entendi. Viemos aqui passear, né, Miguel? A manhã não é boa motorista? Não. Viemos comprar a resistência do chuveiro. Nosso chuveiro queimou hoje de manhã. A resistência. Que lindo, gente. Daí não estava esquentando. É um negócio que vai... Um aramezinho que vai dentro do... Uma mola que vai dentro do chuveiro. Mamãe. Nosso chuveiro. Daí estamos... A gente não tem aquele... Esse é aquele negócio aqui. Olha. Esse negócio. Não, né? Não. Viemos aí pegar a resistência aqui. Pra colocar no chuveiro, né? Que não dá pra ficar sem chuveiro. Mas esse dia já não estava esquentando direito. Paramos pra comer. Vamos lá no Mc, no shopping. Que tá ali. Ó, pedi uma batata, refri. O Miguelzinho tá aqui no colinho. E vamos comer. Passadinha na loja de brinquedo, né? Pra variar. Ele tá vendo as coisas. Eu queria esse Lego. Queria esse Lego? Estamos na loja Tony Toys. Aham. De cidade? Nossa, bastante, hein? Quebrado. Aham. Sério? Você guardou? Aham. Esse daqui da fruta. A minha unida. Aham. Castelo. 1.709 de peças. Aham. Ó, a Miguel está ali. Estamos aqui. Olha. Olha que legal. Pessoal, tô em casa já. Rebequinha está dormindo. Miguel está dormindo. E eu vim finalizar o vídeo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado um pouquinho do nosso dia. Um beijo. Até o próximo vídeo. E tchau. 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 Tchau.